O que que você acha desses palavrões aí que falam muito aí nesses fãs? Estilo porra, caralho, minha buceta tá pegando fogo com o meu pau lá dentro da buceta, né? Não, eu quero saber o que que você acha, não quero saber isso, fala. Pô, eu acho que porra, é uma coisa que é liberal, a pessoa se solta cantando, entendeu, a forma é de nos explicar que nós tá na putaria, nós tá na putaria, nós tá na orgia, isso é a forma, então é uma beleza, uma maravilha, entendeu? Oi, tchau. Valeu, então galera, é isso aí hoje, bye bye.